A gente volta a falar de festa junina. Ontem à noite a rua Tomazina no bairro do Recife recebeu uma turma que durante o São João não dispensa o rock e outros ritmos. O arraial da Tomazina reuniu um público animado. No palco os grupos prestaram homenagem a Luiz Gonzaga. Entre as atrações a cantora Dani Carmezim que interpretou o pagode russo. O arraial da Tomazina segue até domingo sempre a partir das 10 horas da noite. É de graça.